Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante Do Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta E Tua presença É o meu prazer Glorifiquem Glorifiquem ao nome do Senhor E que diminua eu Que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconde Escondo o rosto Teus olhos Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta No Santo dos Santos No Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta Em Tua presença Então adora o nome Dele Vai, querido Oh, pega a Tua voz Isso, adora Adora, adora Te adoramos, Senhor Senhor da nossa vida Cante Diga no Santo dos Santos O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me dá Mas Tua presença É o meu prazer É o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer O santo, o santo dos santos Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Aleluia 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 Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou nem pra Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou nem pra Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar O que for Eu sei que muda por mim Seus planos não podem ser Minha esperança Minha esperança Minha esperança O grande eu sou Teus olhos Vamos ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou nem pra Deus que não errou nem pra Mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir A sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, amiga Às vezes nós achamos Que o fato de Jesus Estar presente A gente pensa Que as coisas Têm que se resolver Imediatamente Às vezes parece Que o tempo De Deus Não é o nosso tempo E definitivamente Não é o nosso tempo A gente age Pelas horas Que o relógio Nos informa Deus tem o tempo Perfeito Ele tem o tempo Cairós Pode ser que falaram Ao teu ouvido Ou ao seu coração Como disseram pra Jairo Pare de incomodar O mestre Não adianta mais Clamar Porque não tem mais jeito A tua filha Já morreu Talvez você olhe Pra situação Ao teu redor E pense Ah, eu acho Que não tem mais jeito As coisas Não vão mudar Não vão voltar A ser como eram É verdade Não vão voltar A ser como eram Porque serão melhores Porque Jesus Está presente E no tempo certo Assim como ele disse Pra Jairo Ele diz pra você Não temas Crê somente Ouça o que o Senhor O Senhor te diz Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Se enganou Quem pensou Que a história Findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Comece a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita Ao que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí A última palavra na tua vida Quem tem é o Senhor, querido Não importa o que dizem Ao teu redor O que importa É o que a palavra do Senhor declara Oh, yeah Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga Que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Creia tão somente Existe vida aí Existe vida aí Aleluia Ouça querido Existe um agir invisível De Deus na tua vida A gente nem sempre percebe Ele agindo A gente nem sempre percebe Que Esse caminho que a gente está É o caminho que ele Tem pra mim Pra você Pra nos moldar Pra nos capacitar Pra nos estruturar Bons marinheiros Não são formados Em águas calmas Queridos O que Deus está fazendo Na tua vida É estruturando você Pra coisas grandes Que ele tem pra tua vida A Bíblia fala Que aquilo que o olho Não viu O ouvido Não ouviu Não chegou ao coração Mano São exatamente Essas coisas Que Deus tem preparado Pra aqueles que o amam Eu e você Não podemos Nos guiar Apenas por aquilo Que nós conseguimos ver Porque não é Segundo o que eu vejo Não é segundo o que você vê É segundo o que ele vê É meu e a teu respeito Você crê nisso? Vamos louvar O nome do Senhor Vamos adorá-lo Aqui nesse lugar Declarando isso pra ele Ah, eu creio Que o Senhor tem um propósito Maior na minha vida Meu Deus Glorifica o nome do Senhor Querido Aleluia Aquilo que o olho Não viu Aquilo que o ouvido Não ouviu Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Muito mais do que sonhou Nem ao teu coração chegou Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Foi eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Refez a aliança Entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Ele está agindo Ele está agindo Ao agir invisível de Deus Querido, na tua vida Ele está te fortalecendo Ele está te estruturando Querido Cante, diga Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando Fui eu te estruturando Para o que está por fim Sofreu Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Refez a aliança entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Foi Deus Ele está agindo O silêncio de Deus Não significa ausência de Deus Querido Ele está presente Se você crer Diga Cante Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro Não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Alguém vai perguntar Alguém vai perguntar Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Aleluia Foi Deus Foi Deus Foi Deus É Ele É Ele te fortalecendo Te estruturando Ele te moldando É Ele te consolidando É Ele É Ele É Ele É Ele Canta só comigo Querido Diga Aquilo que eu tenho Pra te dar Prata e ouro Não podem comprar Você vai ver Que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Deus ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar como que aconteceu Você responderá Foi Deus Aplauda o nome do Senhor Jesus Glorifique a Ele Junto com seus aplausos glorifique e exalte o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Quantos aqui tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa Então cante Diga Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir? Se decidir estou Pois quem me prometeu É fiel É fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele vai cumprir na tua vida Querem O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Se tentam destruir-me Ele vai apagar o selo que há em mim Se tentam destruir-me Mas quem vai apagar o selo que há em mim Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir? Se decidir estou Cante Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele vai apagar o selo que há em mim Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me O meu Deus Ele nunca falhará O meu Deus Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele vai apagar o selo que há em mim Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Você precisa declarar Sobre os céus do Rio de Janeiro Diga comigo Eu tenho a marca da promessa Oh, aleluia Eu creio Eu tenho a marca Oh, aleluia Que Ele me fez Eu tenho a marca Creia, creia, creia querido Cante com autoridade Eu tenho Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho É a marca do sangue O sangue de Jesus Sobre a tua vida Eu tenho Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo O selo A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir eu Cante Pois quem me prometeu É fiel Yeah Erga as tuas mãos ao Senhor Cante O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Minha sorte Ele fará Dia a dia Cante Declare O meu Deus Yeah O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele fará Diante dos teus olhos Receba essa palavra de Deus Ele está mudando a tua sorte Os teus caminhos Estão sendo planados Pelo Senhor Ele vai à tua frente Você não precisa temer A tua casa É algo da promessa de Deus A tua vida É algo da promessa de Deus Oh Yeah Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Se você permanecer fiel ao Senhor Todas as promessas que Ele te fez Vão se cumprir Porque Ele não é homem pra mentir Ele não é filho do homem pra se arrepender Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de promessas Quando não posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens que Escondem o sol E torna um dia Tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E sabendo que ainda és o mesmo Deus O mesmo Deus Quando não posso te ouvir E o meu clamor E o meu clamor Se meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Mesmo que ainda eu não consiga ver Nem os meus pecados Nem os meus pecados Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Que revelou a sua glória a Israel E que por amor Abriu o mar Parou o sol Sei que farás O mesmo em meu favor Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Por mim Tu és o mesmo Senhor Tu és o mesmo Deus O mesmo Deus que não se esqueceu de Daniel na cova dos leões O mesmo Deus que não se esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego Naquela fornalha Acaso Acaso pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ah querido Ah querido Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei de ti Assim diz o Senhor Aleluia Ele nunca se esqueceu de nenhum dos seus Ele nunca se esqueceu de nenhum dos seus Meu amado Ele tem o teu nome escrito Gravado em suas mãos Você que está agora num leito de hospital Ouça isso Ele tem o seu nome escrito Gravado em suas mãos Você que acabou de perder o emprego Lembra disso Ele tem o seu nome escrito Gravado nas tuas mãos E quando Ele levanta a destra Para abençoar O teu nome está lá Creia, creia, creia O Senhor está te levantando em seu favor O Senhor está levantando as suas mãos poderosas E Ele está liberando cura Aqueles que precisam de cura Ele está liberando libertação Aqueles que precisam ser libertos Ele está quebrando cadeias De cativos De oprimidos Ele está arrancando a depressão Do espírito amargurado Ele está quebrando com todo burnout Ah querido Levante-se, levante-se, levante-se Em nome de Jesus Levanta tua mão agora E faça esse clamor É Ele que te pede É Ele que te diz Clame, 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 clame Clame, clame, clame Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor Lembra Senhor E faz mais uma vez E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Oh, aleluia 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 Amém. 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 Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível 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 Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Só parece Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível O Deus do impossível, Ele está aqui, o Deus do impossível, Ele segura em tua mão, Deus do impossível, te fortalece, Deus do impossível. E quando tudo diz que não, Ele diz que sim, o Deus do impossível. Acima de tudo Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem tu és Tu és Senhor e Rei Governas e sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória E poder Coroado estás Para sempre Reinarás Prostrados Aos teus pés Erguemos Erguemos o Teu santo nome Em adoração Nos entregamos Nos entregamos Deus Acima de tudo Acima de tudo Estão 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 Entronizado 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 Os anjos Os anjos e os homens Entronizado Os céus e a terra Entronizado 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 Podemos Os anjos e o respiro Os anjos e os homens O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor E a terra O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Pra sempre reinarás Prostrados aos Teus pés Erguemos o Teu Santo Nome Em adoração Nos entregamos a Ti Toma o Teu lugar E habita entre nós Digo ó Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Santo Deus Ó 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 Santo Deus ÓO Nome Adoro Nome Do Senhor Ó Santo Deus Ó Santo Deus ÓOU Ó Eu quero desafiar você de casa Eu não sei em que posição você está agora Se você estiver sentado Eu quero te desafiar a erguer as suas mãos Eu disse que Deus habita no meio dos louvores Eu disse que Deus habita no meio dos louvores E eu quero te dizer Se você adorar o Senhor em espírito e em verdade Ele começa a se manifestar aí na tua casa agora Agora, agora Esteja você onde estiver Esteja você em Angola ou em Moçambique Esteja você em Milão Esteja você na Europa Esteja você em Lisboa Com os irmãos em Nova Iorque Com os irmãos na Flórida Com os irmãos em Toronto, no Canadá Que disseram que estariam assistindo Levanta tua mão aí agora querido Abra tua boca e começa a adorar ao Senhor Junte-se aos anjos de Deus Junte-se aos anjos de Deus que agora declaram Tu és santo 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 Quero te ofertar Tu és santo Tu és santo Tu és santo Te voarei Não importam as circunstâncias Adorarei somente a Ti, Jesus Eu quero, perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Eu quero, quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Eu Te louvarei 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 Não importam mais circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Aleluia Não quero ser Como leprosos que recebem um milagre E vão embora Como o Simão que te recebe em casa Mas que não te adora Não se preocupa e nem faz questão De te agradar Não quero ser Um sacerdote que está Dentro do tempo Ouvir o próprio Deus dizendo Foste rejeitado Ser honrado Tua presença Tua presença Tua presença Eu quero estar Tua presença Tua presença Não quero conquistar a minha independência Mas quero ser como criança que tu alimentas Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é tua presença Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é tua presença Quem é grande como nosso Deus Que se inclina para ver os céus e o que está acontecendo na terra Ele é grande, ele é soberano Não há santo como nosso Deus E não há outra rocha que eu conheço Tu és exaltado, Senhor Tu és exaltado Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado, pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra, terra e céus Glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Louvarei Louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Para sempre Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Para sempre Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Tu és meu rei Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Tu és meu rei